Agora que é o perigo, alguém pode ir embora, qualquer um dos três pode ir embora, candidato misterioso, tudo bem? Tudo, tudo, ô louco, que bom, eu vou te contar, tudo, ô louco, você de onde é? Sou de Itu, interior de São Paulo, é da minha terra, né? É, isso, eu tenho casa lá em Itu, e todo mundo que mora em Itu fala grosso assim, ô, tô exagerado, né, Raul? Quantos anos você tem? Tenho 16 anos. 16? E é de Itu? Isso. Caramba, hein? Música maestro! Música maestro! Música maestro! We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see? Oh, what you doing to me When you don't believe a word I'd say We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds So if I'm a friend I know Stop by saying hello But I still see suspicion in your eyes Here we go again Asking where I've been You can see the tears are real I'm crying We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams Of suspicious minds Oh, let our love survive Oh, dry the tears from your eyes Let's don't let a good thing die You know, you know Oh, honey I'll never lie to you Ooh, yeah We're caught in a trap Oh, I can't walk out Because I love you too much, baby And don't you know it What can't you see Oh, what you doing to me When you don't believe a word I'd say And don't you know it We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby And don't you know it We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby And don't you know it Maestro Caio Mesquita Obrigado Este é o Henrique Vacari Maestro, pode falar Dá até vergonha de falar também agora Essa voz horrorosa minha Grossa voz aí, Caio Não dá, já tentei Já passei da idade Quando o cara é muito bonitão Não estou falando que é o seu caso não Estou só dando um exemplo Quando o cara é muito bonito Ele entende E deixa isso de forma meio subjetiva Que ele não precisa fazer muita coisa Para conquistar alguém Porque ele já é muito bonitão Só que não é bem assim Não é exatamente assim E aí, apesar de você ter um timbre Muito interessante Trabalhar seu canto Numa região bem diferente Podendo trazer uma infinidade De repertórios muito interessantes Para a gente Eu notei que você negligenciou Algumas coisas Que precisariam ter mais atenção Como, por exemplo Afinação Principalmente no início da música E eu não sou especialista em inglês A Flávia vai poder falar melhor disso Mas também a sua pronúncia de inglês Foram os dois pontos Que me chamaram mais atenção Então, busca não deitar em cima do teu timbre E ficar ali descansando Somente porque você Sim, tem um timbre muito legal Obviamente você canta bem Mas você pode ser um artista Muito interessante Se você se atentar a mais coisas Parabéns Boa sorte Com esse timbre É muito legal Realmente é muito interessante É diferente De todo mundo que chegou aqui na competição Acho que é um dos timbres mais diferentes Que a gente escutou O teu visual A tua composição visual Achei você solto no palco Para a sua primeira apresentação Mas realmente Tem que se atentar à afinação Principalmente quando Quando você vem cantar Elvis Presley É uma responsabilidade muito grande Então se atente a isso A afinação Está mais conectada na música Na afinação O que mais? O inglês O meu inglês não existe Eu ia cantar Nossa, o seu inglês foi perfeito para mim Porque para mim Eu não falo inglês Mas Hoje em dia não dá mais Eu costumo não cantar inglês Porque eu sei que o meu inglês não existe Então assim Tem que se atentar Se vai cantar inglês Tem que procurar a pronúncia certinha Mas o que mais Me incomodou Foi a questão da afinação E isso que o Caio falou É importante Como você tem um timbre muito bonito E todo mundo deve te falar isso Cuidado Para você não se apoiar Só nisso mesmo Porque você tem muito talento Parabéns Obrigado Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo Você é muito lindo Tem a voz linda Você já canta? Ah, na minha cidade Eu comecei em alguns barzinhos Assim Só um E seu estilo de música É mais para o pop rock? É, eu gosto mais do rock mesmo Assim Do rock Comecei no rock Daí Você usa a sua voz Para a locução também? Não Então já Já é um caminho também Para ganhar um troquinho a mais O que o Caio falou É isso Às vezes o bonitão Fica lá na zona de conforto Mas é os feinhos Sabe? Que às vezes leva a mulher Sabe? Porque eles têm o jeitinho Têm o charminho E aí o feinho leva O bonitão fica lá Porque eles sabem que é bonitão E fica naquilo Não se esforça tanto Entendeu, seu Raul? Eu entendi Você entendeu? E aí O que eles estão falando Para resumir Na minha opinião É Você canta muito Você é gato Agora Explora mais Seus melismas Sai dessa zona Não deixa a música Karaoke Entendeu? Você pode explorar mais E um pouquinho da afinação E o inglês sim Vai no Google Ver o accent Tipo Como se fala A pronúncia Que você aprende rapidinho Então Mas você Olha Você tem chance De virar Uma estrela Muito grande Eu boto muita fé em você Viu? Parabéns Gostei Vem os três pra cá Que eu vou fazer uma